Beleza, já ouviu o zap aqui, vamos pegar a reposição, embora não vai aumentar quase nada, pelo menos a gente matou o exército que tava ali já nas ilhas do feiticeiro que tava impedindo de eu subir na ilha né, menos mal. O Gringor confederou o Gorbagem, então agora eu posso ignorar eles com o Rei Terrível e focar em pegar o deserto. Agora como é que ele confederou eles? É, por fraqueza provavelmente, devolver derrotar o líder que não foi. Vou descer com o Rei Terrível agora pra gente bater nesse Somers Lagarto, no Reino das Dunas aqui que a gente não pegou ainda, Numas que ainda tá viva né, se eu não tô enganada, Numas tá aqui, e pegar essa galera ainda. E Arthur, beleza? Boa noite. Construtor construiu sobre os ossos e resto de seus inimigos derrotados, esteja presente nas regiões acompanhando também das construções. O custo de construção é reduzido em 3% e a renda gerada por elas mais 3% na província local. Por favor que... Não, não vai alcançar ainda. Eu só vou descobrir no próximo turno se a gente vai conseguir liberar aí o Império Strigoi. É bem provável que os... Os Femirs tenham colocado alguém aí no... Na bagaça. Então como eu falei né, que eu ia deixar um... Lich General... Acho que era você mesmo. Peraí, deixa eu subir com outro exército agora. Que agora vai dar né. Ae... Matou um orcego ali por nada. Mas tudo bem. Vamos subjulgar o Arkham. Arkham o denegrido. O rei Lich domina a feitiçaria sombria e o poder do grande necromante. Mas nem sempre isso é o bastante para derrotar lâminas afiadas e multidões de soldados. Derrotou o Arkham o negro. Nações diplomáticas mais 20 com os reis da tumba. Forças da arma mais 25% a lutar contra a cunha dos vampiros. O rei Lich. Agora sim temos uma amiguinha para brigar. Você vai precisar fazer nada, você para voltar. Isso é um pouquinho difícil também, mas pode ir para cá já. Assim que a gente recuperar nosso exército... Eu pretendo passar para o Arkham essa província inteira que é dele né. Até posso passar o Lachieck para ele viu. Para ele poder recrutar mais coisas. Então, Gift... Servos de Nagashi... Cadê? Seguidor de Nagashi... Lachieck. Aí só volto a pegar agora o Palácio do Maio que é a capital dele e fechou. Um turno para a gente ganhar mais um exército. E eu já vou pegar os Ushabits que eu vou poder recrutar, que eu estou aumentando a incapacidade de Ushabits. Então vai ficar um exército aqui decente. O Kalabadi é o Kalabadi e ainda não conseguimos pegar o dinheiro para o seu negócio, que é oito mil né. Então dá uma segurada aí. A honra aí que... Acho que eu vou juntar o dinheiro para conseguir o Marco lá vai. Que eu vou aumentar bastante a minha renda. Se bem que esse aqui ajudaria também em reposição e crescimento em. Gastando milzinho. Ah, pode ser vai. Essa província aí abandonada que eu acho que ninguém vai querer encostar na gente por enquanto dali. A galera gosta da gente porque a gente bateu nos orcs. Agora você pode ter duas dedos para construir essas coisas aí, meu caro. Eu não sei como você está a recrutura do Ushabit aí, para falar a verdade. Você nem tem a construção, como é que você tem o Ushabit? Mas enfim... Segue o jogo. Inclusive eu não sei se eu tenho nome para o Lich ali. Ele vai declarar guerra, certeza. Ah tá, que susto. Deixa eu ver aqui... Reverf de pedidos. Mas aí como está a relação com o Karazak aqui? Eu nem sei, eu não consigo ver as cidades dele. Eu sei que eles existem aqui na diplomacia, mas eu não consigo ver as cidades dele. Tem que ver lá. Qual a campanha que você acha mais fácil de zerar? Anões, Homens Lagarto, Império... São todas facções bem versáteis para enfrentar múltiplos tipos de inimigos aí, velho. E elas têm... Menos o Império, mas Homens Lagarto e Anões têm a liderança bem alta, velho. É, o Fus Nobles também é fácil porque você pega a cor comercial muito fácil. Garipei os Barbacins e quer atacar o Segredor de Nagashi. Ok, estava demorando. Acabei de fazer o Vassalo, hein. Os Orcs estão brigando com os Lagartos aqui. Dubão finalmente morreu para o Tic Tac. Pelo menos não arrastou o Tic Tac para brigar junto, né? É de boa. Só sobrevive aí, Arkham, que eu te ajudo, velho. Sabentoria da Quarta Dinastia. Após o fim do reino aterrorizador de Nagashi, rei sucedeu rei durante um período de grandes conflitos, separações e guerras civis. Capacidade de exército mais 1, taxa de pesquisa menos 30%. Vou pegar agora... Deixa eu ver aqui, acho que vou aumentar a capacidade de herói. Eu tenho que recrutar mais necroteto pelo que vocês pediram aqui, né? Deixa eu só checar a fila de pedidos. Pedindo um herói... É, eu posso colocar esse aqui no nome do... Do Lich, que o Cadê tinha pedido, né? O Tazarak Tanner, porque ele não tem nome. Cadê ele? Tazarak Tanner. Aí eu dou concluído nesse. Aí eu dou dois necroteto... Não, pera, um é necroteto e o outro é corpo a corpo que pediram. Então pra mais um necroteto a gente precisa liberar aqui, gastando 100 vasos. Vamos lá. Por enquanto vamos ignorar a baritona aí só. Passa a vazada pra cima. Vou pedir pra eles atacar aqui, né? Não sei se vocês vão conseguir, acho muito difícil. Mas vamos ver. Aqui não tem level 3 pra recrutar guarda-tumba, né? Então... Aqui também não tem Khemri, ô merda. Gorgazan também não tem. Olha só aqui em cima que tem mesmo? Bom, pelo menos é guerreiro de Nerekkara, né? Então... Aqui tem, ó. Al Haik. Então eu vou chamar aqui... Ahn... Vai ser aqui, aqui... Aqui a gente põe mortos inquietos... E aqui vai ser o... Muhammad Avdow. É mod, Rafa. Toda essa facção que eu tô jogando. A facção existe no jogo, mas aqui... Com esse mod ela fica mais completa. Poderia ter necrotete senhor? Poderia, velho. Toda facção pra mim, velho, podia ter os heróis que ela pode recrutar como senhor de exército. Eu acho que ficaria muito legal. Ah, os streamers que estão aqui é sério, velho? Não, os Rotblod que estão aqui. Bom, vocês são inimigos de todo mundo. E eu duvido que vocês tenham exército aqui perto, então... Vamos lá chutar uns guerreiros do caos pra tentar libertar o Império Strigoi aqui de novo. Ok... Vou gastar bastante essas flechas aqui pra matar as crianças do caos. Porque pra elas eu tenho só esses piqueiros aqui e eu duvido que eles seguram a bronca, né? Só tem dois pra duas crianças do caos. Nagash me lembra o Bun-Ra? É, pode ser. Antigos espíritos do mal, transformem esta forma a decadente em... Bun-Ra ou de vida eterna! Eu adorei o modelo desse cara aqui, velho. A mão de Nagash! Tá, Arqueiros, Grupo 4. Prepara pra atirar aí no... Os malandrinhos. Eles já tão vindo aí, ó. Todo mundo querido do caos. A parte boa que elas não são tão resistentes, né? A parte boa que elas não são tão resistentes, né? Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá... 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 Vem pra cá. Vem pra cá... Vem pra cá... Esqueleto fudido Isso ai já era, sai dai Vocês podem acertar esse cara aqui E eu estou Sai daqui campeões de Nurgle, vocês só vão aparecer no terceiro jogo Ixi, ai atolou a carragem Sophie, Sophie Acabou-se Só uma galera insistindo aqui ainda Imagina por todos os heróis lendários e um único exército Zang Isso ai louco ai fica imortal né velho 20 heróis básicos e já fica imortal Lembrei o Zang no Valorant sendo chamado de Locutor Pois é velho Ai os cara viaja né velho Caraca você é louco que eu trouxe alguma rádio AM Hehehe Ai os cara viaja demais Eu acho Ai pediu para mandar um abraço para Pindamonhangaba Eles vão acontecer Eles vão acontecer Se der para libertar agora em Paris Trigua eu vou ficar muito feliz Espera que dê Ok, por favor aparece Yes, 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 yes Yes Ai sim velho Ai sim velho O Shuran Você me pertence agora Temos dois vampirinhas agora velho Temos dois vampirinhas agora velho Temos dois vampirinhas agora velho Se me lembro bem a outra cidade é dos É dos Fever É dos Fever Então não adianta muito ir para lá O que é que é o seuordia O que é o seu l Kirx? O que é o seu Lpris? O que é o seu l Kirx? O que é isso? Olha que ésbria NERGARIA REBORN Hummm Dá a mão de nargar esse vídeo de level. Pode colocar... Bota a aura. Esse senhor da Desmorte projeta uma aura que domina até o mais corajoso mortal de mente ferrenha. Que aí ele pode dar mais benefício aí pra galera que estiver em volta dele. Tem um youtuber que tem inscrito e não tem 70 vídeos. Aqui tem uns 300. Ah, mas o meu conteúdo é muito nichado, né, Arthur? O público de Warhammer do Brasil não é tão grande assim. Então é normal, velho. Quem sabe depois do 3, né? Sei lá. Esses anões vão vir duraço atrás de mim, né, velho? Ah, é onde eu tô montando o exército aqui, né? E aí a gente vai colocar... Pode ser uma múmia. Dois desse. Quatro desse. Quatro arqueiros. O Xabit eu pego lá embaixo depois. Dá pra pegar dois do Xabits. Então, pra tampar o exército, eu gostaria de pegar outra múmia, mas aí eu preciso colocar... Mais um negócio de level 3 pra liberar a múmia. E eu não sei se eu tenho em algum lugar. Não tem aqui, né? Pode ser, mas é só pra aumentar a capacidade de múmias eu recrutar lá embaixo depois. Aí vai ser uma múmia. Dois do Xabits. Vai faltar um espaço que pode ser um herói no Decoroteta aí que eu vou chamar agora, né? Quando eu terminar de precisar da tecnologia, é que os dois do Xabits dá 20. Beleza. Tu conhece a Larissa? Vixe, cara, eu conheço muitos Larissas na minha vida, velho. Agora, se é que você tá falando, eu acho difícil. Se eu tentar ele chegar ali na Vila Flutuante pra passar pro Império Stiggoe aí também, né? Aí com uma província inteira ele já fica mais útil aí. Embora essa cidade ali é horrível de andar, a da padaria aqui da esquina, putz, aí com certeza eu não conheço, velho. Eu sei lá que esquina. Toda esquina tem uma padaria, velho. Caraca, velho. Parando pra pensar agora, eu acho que eu não conheço uma padaria aqui na cidade que não tá na esquina, velho. Caraca, velho. Que bizarro. Que porra é essa, mano? Existe padaria que não tá na esquina? Que isso, mano? Nossa, velho. É sério? Oi, eu tenho mais cinco padarias aqui. Todas estão na esquina, velho. Gente, que que é isso, mano? Já foi em uma, então beleza. Uf. Estou mais tranquilo agora. Na lei universal é que toda rua tem que ter um bar, uma igreja, é... o que mais? Acho que é só um bar e uma igreja, porque tem que estar balanceado as coisas. Aprendizagem de Emiunus. Emiunus era um escravista implacável que ficou conhecido por erguer o reluzente templo do Desalento em tempo recorde. Capazidade de heróis necroteto, mais um. Ok, vamos retratar aqui o necroteto, então. Bônus contra infantaria, vasos gerados por turno, essência física. Pega o Bônus contra infantaria. E o nome desse aqui já tá aqui mandado, é o... Rapaz, como é que eu vou escrever isso? Bichin... Nossa, calma aí, eu vou ter que ver várias vezes. Bi... Essa é a hora de deixar no outro monitor, né? Eu fechei a janela do bagulho. Então, vamos lá, é... Bi... T-W... K-R-I... K-R-I-R-W... Segundo o Ifrit, isso aqui quer dizer Beto Carreira em árabe. Eu não sei. Mas é ele que falou. Ora, ora, ora. Veja só o que temos aqui. Eles vão provavelmente alcançar aquela badia antes de eu chegar lá. Mas tudo bem, vamos perder algumas cidades no caminho. Vou até tirar essa aqui, na verdade, então. Que não compensa. Tá, vem até aqui você. Você é o que tá mais forte. Não dá pra gente pegar ela pra montanha pra cá, né? Só por baixo aqui. Já tá fazendo recrutamento ali. Então, beleza, vamos por aqui, pelo outro lado. Vai passando em marcha aí. Rei terrível. Será que você chega mais rápido ali? Eu acho muito difícil, né? E você já sofreu bastante naquela região. Não vou falar pra você ir pra lá de novo, não. Pesquisa disponível. A gente pode colocar aqui... Esse aqui de baixo é o que dá taxa de pesquisa. Onde que eu recupero a taxa de pesquisa mesmo no riso da tua? Eu nem lembro. Vai ter tempo que eu joguei essa porra. Não. Não. Acho que não recupera, né? Só pra te atrasar mais ainda. Pra montar exército. Capitão, dá pra ver esse nível 5? Ah, é. Pode crer. Muito bom. Na verdade, todos os níveis da... 10%. Cada cidade que você pega. Ao que indica. Tá, aí eu tô devendo outro herói corpo a corpo. Então vamos pegar aqui com... Mais vaza aqui. O príncipe da tumba. Mais um herói corpo a corpo aí. E acho que é isso. O Arcan já tá aí... Show de bola? Ele não voltou ainda, né? É, os lagartos foram arrastados pra briga. Mas eu não fui arrastado pra briga contra os lagartos. Estranho. Queria bastante colocar essa bagaça ali do... Na guarnição antes, né? Se tivesse muralha ali, esse marco dava pra defender dos anóis, né? Mas sem isso... Vai ficar muito difícil. Só torcer pra gente aí pra chegar rápido ali. Tem, acho que, bônus de... É, tem bônus de movimento aqui. Aqui não tem. Mas aqui tem. Então a gente chega lá rapidinho. Pra resolver essa ATVT aí. Mano, eu vou ir em marcha... É, os fimmers que tão aqui, ó. Esse modelo, inclusive, é novo pros fimmers, hein? Não lembro de ter visto esse modelo aqui, não. Ó, peruca. Que porra é essa, velho? Tem uma peruca, velho. Ó lá. Firmary de peruca, mano. Que que é isso, cara? Com a peruca da Repance. Roberto Carlos para um rei ou Pelé? Nossa. Olha onde o cara vai, mano. Olha onde o cara vai, mano. Agora tem que tentar libertar a facção do... Irmandade Necrarca. Que tem aqui no deserto também. Vou subir full putasco com os meus vampiros, velho. Rumo a Nagashizar, né? Tá aí, uma conquista... Objetivo pra nossa campanha. Pegar Nagashizar. Acabei de estabelecer aqui. Como a negociação me ajudará em restaurar a minha glória? Esse aqui tá desesperado, já, velho. É que pararam de fazer o especial com o Roberto Carlos, né, velho? Aí ele não foi descongelado e tiveram que mumificar ele pra ele voltar à vida. Putz, Tileia tá vindo agora, velho. Nossa, parceiro. Agora estamos com um problema. Acho que eu não vou tentar pegar essa briga com os fímeres agora, não, então, hein. Se a Tileia tá vindo já, velho, esquece. Opa, apareceu a nossa patrulha de novo. Ataca não, sai fora. Aumento da entropia. Torre da pergamina. Em cidades tão antigas quanto os desertos, é natural que até mesmo as construções mais refinadas venham a cair. Um dos nossos maiores tempos começou a ruir e parece que não tardaram até a desmoronar, causando uma tragédia. Será que devemos reforçá-lo? Reforço. Padre guarda de Ketep. Padre guarda de Ketep da terceira dinastia, arauto da prosperidade. Aumentou aí a capacidade de príncipes da tumba e mais um. Vou recrutar um aqui já. Ué, por que que aparece só o outro aqui e o Félix aqui? Tem algo errado, hein. Cheiro de bug. Aqui aparecem os outros. Ué, como se é específico que libera o príncipe da tumba? Porque eu me lembro era normal. Hum, então acho que eu não tenho acesso ao príncipe da tumba normal. Só o... Esse daqui, né. De boa. Pega esse daqui. Ah, esse daqui que eu tava devendo, o nome dele é... Askar. Acho que era Askar ou o Destruidor, que o rapaz tinha pedido ontem, se eu me lembro bem. Askar ou Destruidor. Ah, esse aí já era. Paul, finalizado. Ah, esse aí já era o exército, já. Ah, esse daqui. Da sexta dinastia. Vamos descendo aí, rei terrível. Vim vindo pra cá, porque aí tá zoada a parada. Quanta cidade você tem ainda, amigão? Três ainda. Tá gerado com um monte de gente. Um cut leve, né. Aí eu vou ter que... Gastar ali melhorando o Raik, né. Melhorando o Zandri. Qualquer povoado costeiro, basicamente. Kemri. Vamos fazer isso aqui, aumentar a quantidade de guarda-tumba. Aumento o crescimento aqui na pirâmide. Preciso ruxar essa guerra logo. Vixe, ainda bem que eu saí de lá. Olha a peste descendo loucamente ali. Ainda bem que eu saí de lá. Você, amiguinho, pode... Eu vou mandar você lá pra Tileia, velho. Vai lá pra Lucine. Tudo morre. Tudo morre. Você vai sobre corrupção, porque a corrupção do Simmer puxa muito mais que a vampirica, né, velho. Esse que é o problema. Eu preciso bater naquela facção ali, velho. Que é, né, o que tem? Ele tá cheio de inimigo, quer dizer, de aliada. Eu posso pedir pra alguém me convidar, né. Quem que ele tá em guerra? Numas. Ah, esse cara virou o senhor lendário da facção, então. Por isso que ele tem aparência bizarra. Tá, quantas cidades vocês têm? Duas. Que provavelmente é essa aqui e é lá em cima, em Norska, só. Perfeito. Exército não é de um dos melhores, mas acho que o Monde Nagashi consegue aí. Eu devia ter pego logo o Renemar Mortos com ele, né. Rolei muito já. Aí ficaria mais tranquilo de atacar ele. Bom, vem pra essa província aqui. Preparar os exércitos aí, né, pra brigar com os anões. Quer saber, eu vou pegar acho que o Shabit pra você, velho. Por enquanto. Até o Heiteria chegar aqui, não vai dar tempo pra gente ficar pensando muito, não. Você tem... Faz o seguinte, eu vou pegar aqui então esse Porta Almas também. Vou ficar com dois. Ao redor dele, o Porta Almas não precisa, não. É... Passos Guerreiros aqui. Já tô com bastante lanceiro, pega desse. Arqueiros. E pega mais um desse. Aí a gente fecha 20 no exército aí. Depois eu termino de montar esse outro, que eu desse outro cara ali, velho. Você já entrou no exército do cara? Não. Esse é o meu comissão. Pegar o Necroteta pra dar buff por Constructus. É... Ele não tem ainda as coisas do Constructus, eu não peguei nenhuma, então é indiferente. Porque eu não peguei nenhuma das skills dele aqui, que dá buff por Constructus. Por enquanto eu tô usando ele só pra Infantaria, porque como a gente não tem muitos ainda, compensa gastar ponto ali. Só dois Shabits. Aí eu vou dizer que esse cara aqui fupa o Tassco, eu termino de recrutar os Shabits. E a gente vai pra cima do cara aqui, dos anões, né. E quando o Rei Teve chegar, a gente vai estar com os Lagardos também. Porque eles são aliados. Onde você está indo, Arkham, com seu exército em marcha? Você está louco? A Bretonha está logo abaixo, esperando você. O Necroteta aumenta a capacidade de monstros, não é? Acho que se você pegar um acerto do negócio da árvore, acho que ele aumenta sim. E dá buff também. Tito Aconuncia. Que nome, hein. Tão que eu tô chegando aí, meu querido. Se acha um malandrinho por atacar, meu aliado, não é? Retalharei todo o seu povo em troca disso. Tá, então a Atiléia desembarcou ali em cima já. Rei terrível. Seguimos. Coloca o sopro da morte pra você. Essa magia é um pouquinho forte, só. Bem, aliás, você não tem guarnição, né. Tem vez que eu coloco esses exércitos ali, eu acho que a gente não consegue bater nesse cara aqui, não. Você tá quase full. A gente pode pegar... já vai pegar quatro arqueiras, né. Completa com esses guerreiros aqui. Não sei o que a Atiléia tem aí, mas a gente tem que morar nas duas cidades. Então é mais que suficiente pra gente defender. Pelo menos seria atrás do Arcan também, né. É, só veio pilhaço, ó. Como se a gente tivesse muito dinheiro pra ele ganhar. Se o em-marcha dele tá encostando na cidade, ele não alcança a cidade. Então vem pra cá. Aí recruta aqui mais um desse. Que é o que dá por enquanto. O resto tá sendo tudo usado aí, global, e o caramba. Anda até aqui. Aqui não tá dando atrição, né. Então vai até aqui, no próximo turno a gente deve alcançar a vila flutuante aí. A gente pode fazer o ritual do véu de areia, porque tem aí os anões da nossa província, né. E também tem a Atiléia vinda ali em cima. Então vamos lá. Tempestade de areia. É, o Rona fez o rei da tumba de vassala, né. Só pelo meme. Ganhando 20 por turno. Os caras nem tem dinheiro, velho. Bom, nem vou reparar que provavelmente ele vai pegar as delas de novo. Então não compensa pra mim. Então só passamos aí. Estamos aí com nossos quatro exércitos aqui. Próximo turno, o Tazarak Tanner ali vai... Vim atacar o terror também. Askar tá vindo pra linha de frente também. Vou colocar ele provavelmente no exército do Eurofante lá que tem o Necroteto. Agora aí fica dois carinha corpo a corpo. Imaginem um copo com você, Rona, Ré ou Rinhares. Mas não aconteceria isso aí, viu. Já diria pra você, velho. Um dos envolvidos aí tem entregar o outro. Eu não vou falar quem. Ah, cor comercial. Não tinha feito ainda. Acho que o cara vai sozinho, velho. É uma loucaça. Caralho, loucaço de maluco ali, velho. Tome atenção. Outro exército do Gui do Orzini. Caramba, eu te leio. Você pegou o melhor momento pra vir atacar, né, velho. Pegou o melhor momento. Ô facçãozinha desgraçada. As caras de machadão, exatamente. Olha lá. É burro ou morreu, né, velho. Olha lá, que burrice. Vai declarar a guerra em mim também? Tá faltando você só. Ah, bom. Sr. João, firmeza. Ok. Você então tá pronto aí, seu exército. Tem outro exército deles aqui? Não. Ele tá vindo pro posto do desespero, né? Então, vamos vir pra cá. Fazer uma emboscada. Pra cá. Fazer uma emboscada do lado aqui, velho. Pra onde ele quiser vir. Você, eu preciso que você termine de montar seu exército. Pra que a gente vá lá defender ele em cima da Tileia. Porque os caras tá vindo com tudo ali, velho. Vou pegar uma cavalaria aqui. Um carnação da cripta. Você pode vir pra esse aqui já. Tá, o que você tem aí? Quatro cavalarias, pingardeiro. Acho meio suficiente conseguir ganhar esse aqui, mas... Eu tenho que tentar chutar o exército dele. Pra dar tempo de eu me recuperar pra enfrentar o outro. Então, vamos lá tentar, né? Vem pra cá vocês. Aqui. Aqui, arqueiros. Eu não tenho rival. Vamos lá. A gente tem aqui a skill das flechas, né? Essa levada legionária, perfeito. Isso aqui vai ajudar bastante. Eu acho que a gente está tomando tiro de morteiro. A gente está tomando tiro de morteiro. Infelizmente, não tem nenhuma cavalaria pra... Ir lá pegar ele. Tá, deixa eu organizar aqui os ataques. Pega aqui, arqueiro. Esse daqui. Aqui, na verdade. Esse pingardeiro aqui. Daqui eu já mandei todo mundo atacar. Você não vem pra cá, você não. Vem pra cá, você vem pra cá. E é isso. Pera que a gente não tem mais magia de tornado pra jogar do... O derrecai, né? Que acabei de recrutar esse carinha aqui. Aí, vambora. Receba! Insta-delete de humanidade. Insta-delete de humanidade. Arqueiro pode atirar ali. Arqueiro pode atirar ali. E ir pra cá. Tá, ignora esse cavalo ali que ele vai ficar correndo pra lá e pra cá Não é meu problema Tu monta uma série de general deles aqui Tá fudido meu parceiro Tá vindo pegar uns garqueiros, não, desistiu Não pode voltar focados pro reate deles aí É, eu tenho quatro garqueiros, cadê o quarto? Lado pro lado, se julgando as unidades Não, a gente tá precisando de um insta-delete aqui Vem no meu deserto me enfrentar, rapaz Você não sabe o que você tá fazendo Claramente, você escolheu uma curva errada para chegar aqui E pagar a cara agora Olá, tudo bem? Vamos brincar de pinball Vocês são a bola Caramba, puxar o bicho aqui não vai chegar, velho Que é só Tier 4, só Aí é foda Vamos dar um espaçamento em vocês aqui Que tem muita unidade brigando de frente e de frente vocês perdem Tem que cercar ele de todos os lados Esta guarda republicana está me comendo aqui Acho que vou ter que jogar um Estadelet Aqui Está quase correndo na verdade, a gente nem vai precisar Mas, manda aí Vou ter que jogar ali também Tirando esta cavalaria aqui Sai de perto destes caras aí Você vem brigar com eles Vem pra cá O Shabits vem pra cá Vem pra cá vocês Desistam Já é Aguarda a próxima visita Lembrando que ninguém convidou vocês Embora vocês sejam mercenários, ninguém convidou vocês pra brigar na greia Vocês que quiseram vir Então Não sei de nada Sobre o que está acontecendo aqui Vamos pegar esta guarda republicana ali, a gente não vai alcançar Mas o Shabits talvez alcance Você mesmo falou pra mim ontem, Matheus E o Helene também veio falar ontem Os mapas do deserto são bem massas É muito melhor que 37 árvores que bloqueiam toda visão Pois é, né Podia ter uns oases assim no meio Em alguns, né Isso é legal Pega, pega, pega Pega, pega Esses Pykemen aí Eu vou chegar lá em Sartosa alguma hora Eu vou passar tudo pro Strigoi Porque lá não é adequado pra mim Mas pra ele é Eu só preciso ir lá pegar Praga Skaven Porque Eu vou ganhar o livro de Nagashi Que vai deixar eu pegar mais um exército Só vai, Necroteto Eu confio em você, velho O famoso nome impronunciável Beto Carreiro Chicotada Coi, 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 chicotada Coi, 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 chicotada Acho que ele vai conseguir matar mais ninguém Mas se matou bastante, mano Essa perseguição aí Tô surpreso Mesmo sem carruagem Tá, vamos pegar Reposição Tá, esse exército machucado aí não vai fazer nada Então eu vou só voltar pra cá Não vou atrás dele não Porque senão eu vou conseguir voltar aqui E recrutar mais, né Que é o que a gente precisa fazer Você pode colocar uma intermobilidade Que a gente vai precisar aqui Zandri Volta um pouquinho pra você ir pro level 3 Pro level 3 ainda, né Então nem guarnição você vai ter Ah, como é que tá de cavalaria entre esses exércitos aqui? Vai ter duas, né Acho que vou deixar você numa carruagem então, velho O orgulho dos exércitos nehikarianos esmagando com força avassaladora as fileiras inimigas e moendo com rodas pesadas os cadáveres caídos Isso aí Posto do desespero Vai pro level 2 Colocar guarnição Se bem que vai olhar já pro level 3 Guarnição pra proteger nosso ouro Porque eu adoro ouro, né Vocês sabem Como é que tá aqui? Como é que tá essa vila aqui? Deixa eu ver Como é que tá aqui? Como é que tá essa vila aqui? Essa vila Fimir Tem 14 unidades É um pouquinho difícil, né De fato, porque guerreiros Fimir são fortes Hummm Vai fazer o seguinte Pedir pra alguém convidar pra essa guerra Não Meu Peli Pesce Eu me choro em minhas vila Não me pegue Me ofereço entregaria com os guerreiros Fimir Hummm Tem coisa de acordo comercial? Por enquanto Que tal? Ai você vai querer bastante, né Mas se bem que eu só me oferecer Perfeito O reino quer Bastante Goblin do Panther pra matar E o líder da facção aí, que eu não sei o quão forte que ele é Porque é novo, né? Então... Vamos lá. E tem alguns monstrinhos também, né? Que eu não sei como a gente vai derrubar, mas a gente vê. Vamos lá. Hum... Vai ter um reforço atrás Que eu imagino que seja o líder da facção, né? Pegaremos primeiro esse, então. Tá, todo mundo devidamente pronto Pra pegar aqui os reforços da superfície Carruagens Vamos deixar todo mundo aqui, grupo 3 Cavalador de Nerecara Fica aqui desse lado Aí, valendo Vocês vêm pra cá, tiram nesse... Não, no Arbange não. Tiram esses Trolls dos Fembeats aqui É ele mesmo aqui, ó Magia das Trevas Vocês não tinham isso antes, hein? Agora vocês têm acesso às Trevas, né? Guerreiros, time de arma grande Aí... Aí azedou A gente vê vocês pra cá e deixa vocês brigarem com a gente grande aqui Ahn... 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 O general já tá correndo deles ali, perfeito Aqui tá quase todo mundo também Os carruagens estão apanhando bastante aqui, deixa eu tirar elas daqui Vamos virar os arqueiros pra cá Não acredito que vocês foram alcançados por uma unidade Que tem o que? 42 de velocidade e vocês tem 76 Vocês estão de parabéns, né? Modo escaramuço, você tá de parabéns Aí vem eles, como diria Jax Já voltou o cara, velho Maldito, saia daqui Ixi, acho que a gente não ganha não, velho Parando pra analisar melhor, eu acho que a gente não ganha deles Seria muito bom se desse pra ganhar, mas se sair, esquece Los carros, os carros, bolos Então eu acho que só vai no final Esperamos que quando trazer o Xabit ai ele consiga virar pra bastante jogo pra gente Eu vou te dar certo de contas, os Shabits, ajuda a nós, o Swimming Guards vai dar um pau neles, é a gente grande. Nos seus infos são mortos. Nosso general é muito chato. Tem dois que brinham com a gente. Nossa, ele tem um miste morto também. Nossa! Socorro! Socorro 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 Vocês também tem que pegar esses bichos aqui Ah! Não é? Mano Atira nos Trolls Apenas F A mão de Nagashica está pegando apenas batalhas impossíveis Muito além do que ele consegue Fé no Shabit e no Monde Nagashi Vamos embora Preciso desse general morto Para mim, Mirata Dá seus pulos, mas eu preciso daquele general morto Ele está fugindo de novo, amigos Eu termino de matar esse ai, mas eu não vou matar nem os dois Esse pelo menos é o líder da facção Só está dando cutuco, cutuco, cutuco e não está dando nenhum hit Já foda, isso não está funcionando Isso aqui já foi Vamos pegar aqueles bulgros ali Vamos pegar aqueles bulgros ali Faltou só o negócio de invocar mortos aqui Ajudar a gente mesmo Estão batendo ou estou brincando da cutuco também? Inútil Que os meninos Que os meninos Vão seriam Que os meninos Vamos construir O general deles está vazando Tava pelo menos, né? Achei dois antigrandes contra a minha carruagem, ainda não Ainda vivaços, hein? Mas eu não tenho mais magia, então acabou Sem magia é pra curar os chabits, vocês não vão conseguir bater em toda essa galera aí, viu? Opa, fez um de igual a desistir Calma que isso acaba quando termina, velho Por enquanto não pode mandar F, proibido, né? Morreu o general deles Se eu sair de perto pra caçar ele aí que... Aí que acaba mesmo, que a galera vai derreter muito mais rápido Tá, esse ali já desistiu de vez, vem pra cá Força os chabits É que demora da porra pra você matar esse bigrupo aí, hein? É, o chabit foi meu maior dano O cara voltou aqui agora Agora foi Triste, meu Cê é louco Meia hora só empurrando os carinha, velho Não dá dano nenhum na carruagem Isso que é foda de lutar em montaria, velho Boa parte de montaria fica só brincando de pinball Tá aí Foi o que deu Agora é com vocês, amigão Ué, cês... Ai, não é que vocês não foram chamados, velho Cês são meu vassalo, velho Cês tem que entrar em toda guerra que eu entro WTF, por que cês não tô na guerra Tá, vem você aqui só pra... Vão poder montar o exército Tem que ter bastante gente grande lá, velho A gente faz essa briga A gente faz essa briga Aí acho que... É isso Aí acho que... Espero que o Arkham pelo menos não perca os dados ali, né, velho Se a gente tivesse esperado que a província inteira A gente não tivesse que se preocupar com a Bretonha Até é mais tranquilo aqui Que a gente tá sofrendo ataque de muitos lados A gente tem que ter claro de guerra neles direto, né? Ahn... estrigou aí Cê oferecer uma quantia monetária 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 Nem assim cê quer Beleza, é isso mesmo Sempre uma maravilha poder contar com vocês Onde eu faço as votações Eu faço no Discord, velho Eu mando lá no Discord No canal Avisos Onde vai o link da votação Pra escolherem a cultura da próxima campanha Por enquanto não tem nenhuma rolando, né? Porque eu tô jogando essa aqui Eu comecei lá ontem, então... Não pretendo fazer uma votação tão cedo Mas eu sempre mando lá Uma marcação e aviso quando eu tô em live também Que eu já postei uma votação lá Caso tenha alguma, né? Bara Kivar Foi libertada Lá vem o outro cidadão Vai vir para o Raik mesmo? E outro stack... A Atiléia deve ter uns 4 stacks mínimo ali Esse aí ele já foi mais perto Tem capacidades que eu não tenho em nenhum exército Porque ali realmente Não tem como eu ficar lá protegendo agora, né? Não com todo o caos que tá acontecendo aqui, né? Ok... Ok... Eita terrível... Ataque esse cara aqui... A gente poderia até resolver automático Mas eu vou lutar Porque faz tempo que a gente não luta uma batalha Com o seu exército Então vamos lá Boa noite Vou colocar essa guarda da tumba aqui Vou colocar essa guarda da tumba aqui A cara de lança aqui Pode ser assim mesmo Essa facção é uma facção com muito projétil Então... Tem que correr pra cima Pra tomar o mínimo possível de tiro Eu quero ver essa forma etérea aí Como é que vai ser? Vem pra cá vocês... Aqui... 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 Você vai pegar o general deles já Vem pra cá... Vem aqui... Atira aqui... Atira aqui... Vocês vêm pra cá... Porta-almo você pode atirar em qualquer... Projétil deles aí... Você... Aqui... 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 E vem pra cá... Aí você também pode ser coin lá Pra pegar algum projétil deles... Vamos ver essa forma de fantasma aí... Olha aí... E agora... Teoricamente... Todo exército tem... A recuperação de 4 por segundo... Embora não está curando... Por que não está curando? Deveria estar curando... A gente vai ter um ataque... Daqui... Por que não está curando... É... Que lindo! Ah, essa... Essa aqui está tomando porrada... É... É... Que lindo... Que lindo... Um triadinho... Porque... Os zumbis para atrapalhar aqui a invocação deles Os leves Os zumbis incomodando ninguém atira O mestre dos mortos não está funcionando Nossa Eu quero te chorar que você perdeu metade da vida Gente A resistência global está funcionando Também não Eu já vou dar um report nisso ai Só persegui o máximo aqui porque eles não estão em marcha Tem algum mod que adiciona montarias para todos os lords que não tem? Ahn Cara não sei hein Tem mod que adiciona montaria nova Mas que adiciona montaria para todos os que não tem e eu não sei te dizer Vai dar uma olhada na oficina Com certeza deve ter alguma coisa do tipo Tem tanta coisa Mas que adiciona montaria Que adiciona montaria Que que adiciona montaria Que adiciona montaria Que adiciona montaria Ah, que pobreza isso! Aí eu quebrei o personagem porque... O botão dele se transformar em fantasma ainda estava ativado quando já era um fantasma. Mais uma coisa para reportar lá. Aí está como se ele estivesse se transformando, eu não consigo fazer nada. Imagina a Sigma como personagem jogado no Toro Hammer 3, eu não gostaria não velho. O Sigma está morto, deixa ele como ele está e pronto. A partir do momento que você tem o Sigma, o Kalfrans é inútil, na minha opinião. Não sei porque você tem os dois no jogo. Beleza, vamos pegar a reposição aqui. Quase o exército inteiro morto, se tivesse as vitomáticas eu teria morrido alguém completo nosso. Então é até bom que a gente não fez isso. Não! O Reino das Forças! 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 O Reino dos Forças! O Reino das Forças! Tem que ter várias, fica tranquilo, não precisa imaginar não que existe. Ai 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 ai, o que eu vou pegar pra você aqui agora? Dá pra pegar mais dois guardas da tumba né, que a gente tinha perdido no outro exército lá do Maon. E provavelmente eu coloco o Maon pra substituir então esse Tazaraki depois, ou esse rei aqui. Precisa-me como seu exército. Qual a melhor facção da sua opinião? Cara, eu falo pra todo mundo que pergunta isso pra mim. Toda facção tem suas forças e fraquezas. Ai é com você usar elas da maneira certa. Ficar aqui dentro pra recuperar o exército né, porque fora recuperar menos. Próximo turno já dá pra colocar Zand level 3 na muralha. É só perder alguma cidade aqui em cima, eu realmente não ligo, depois a gente recupera. Eu só fui lá pra cima pra bater nos orcs. Acontece. Lá vai ele de novo, famoso. Tinha que ter uma facção de piratas de verdade. É, tem os piratas mortos e vivos né. Os homens lagartos estão indo bater no arco velho. Ai caramba, tem que fazer tudo aqui né mano. O gringor saliu aos trolls. Então, ai como eu estava dizendo, piratas tem os Aquos Vampiros. Sartós ali era pra ter uma facção de piratas, piratas mesmo. Não da Aquos Vampiros. Ele até tem umas unidades de vivos né, com a Aranesa. Mas podia ser uma facção full pirata de vivos. Ele não precisava ter nenhum morto vivo. Por que não? Seu órgão? Korpa, crime! Será que eu arrisco fazer uma emboscada pra Tileia? Por que não? Só pra ele ficar mais confiante de atacar a gente. Ei, terrível Líder da facção deles passou aqui Vamos lá pegar ele Dá vontade de resolver tudo automático Mas... Vamos resolver, vai Mas é rápido Não, vai ser uma batalha difícil mesmo Esse exército deles tá mega pequeno A gente recupera o nosso em um turno pra atacar eles Valente, coragem sana, claramente rolou um duplo 1 E vou ver se fisicamente nos combates durante as batalhas Inovação falha Nem a chuva de balas, explosivos Nem a máquina de guerras avançadas Poderiam salvar a ordem de sua perdição Nem seu povo Resistência da distância, mais 10% pra todas as unidades do exército Taxa de pesquisa, mais 10% pra toda facção Tá, você vem vindo pra cá Sobe lá Aqui Aqui Colocando esses exércitos aqui que eu falei, né Então Desce em marcha pra cá É desçoado que eles montam o exército deles, né Estou em muitas brigas, mas ao mesmo tempo Estou ficando louco Liberou a guarda da tumba também pra gente recrutar agora, né Mete uma guarda da tumba aí Que eu preciso de anti-grande lá pra brigar aqueles caras lá em cima, velho Arqueira a gente viu que é útil, né Cavalaria arqueira O vassalo podia fazer alguma coisa Ficaria muito feliz Você já mexi, você já mexi, você também, você também, você também Se a emboscada der certo aí vai ser sucesso Eu não vou obedecer Lich, peça Vamos passar o turno aqui Sobrevive aí, arcançou mais um pouquinho, velho Tô chegando, velho Ai, ai Isso que é o problema dele não ter o povoado principal dele, velho Vai encarar as áreas da direita ali, você vai perder Só guerreiro esqueleto, amigão Você não ganha da resolução automática de lagarto, não Ó Ok, só que tem o tic tac full stack ali embaixo ainda, né Estou surpreso, muito bom, arcançou Dizem que a facção dos reis da tumba tem fantasia de papel Essa inicial, com certeza Agora a da tumba tanca bem mais do que essas aí, né E na nossa facção a gente ainda tem a legião terrível Que é um pouquinho mais forte Só que eu falei, velho Vou começar a falar mais Nossa, esse vassalho estrigou aí, né, velho Faz nada Faz nada, absolutamente nada Nossa, que vassalho inútil que é esse vassalho estrigou aí Vai tomar atenção um pouquinho aí na tempestade Olha lá, se mexeu Foi só falar É que ali é difícil de andar mesmo, mas ele tá se mexendo E a Tileia acabou que nem desembarcou, né Na emboscada Tá ali, paradona Bom, então Sem enrolação a gente vem aqui agora pro olho da pantera Se matou um regimento renomado De todos os lugares que ele podia mirar Ele mira no regimento renomado, velho É brincadeira um negócio desse Coloca esse daqui Animar morto de novo pra você Pra você aqui coloca armadura Olho da pantera, provavelmente eu passe pro Arkham Não sei Talvez eu passe pra ele Bom, a gente alcança o asa aqui Dá pra atacar o que a gente tem, eu acho, hein Só tem duas fontarias lá Só que tem dinossauros, né A questão é matar os dinossauros A gente tem arqueiro pra isso Esse último aqui, ó Croc Segur Quanto soldado você tem aí, ó Só os garimpeiros, né Tá, eu vou atacar, velho Porque Estão atrapalhando meus amiguinhos Reis da tumba Essa bandeira aqui pode colocar Guerreira aqui Perfurante pra você Resolução automática Diz que é impossível Será que é? Poder tentar segurar eles aqui um turno Só pra dar tempo daquele herói chegar ali também Se o herói chegar A gente fica numa boa Se a resolução automática pensa, eu concordo Que isso, passando pano pra resolução automática Aí não pode a produção E aí, quanto tempo você voltar, amigão? Ainda não está falando Acho que é só nesse painel que você mostra, né Dois turnos ainda, monge nagashi Fã número um da resolução Que isso, bicho Eu adoraria proteger essa cidade aqui, velho Mas vou melhorar Galbaraço pro level 3 Pra gente não perder aí a Provincia principal, né Cidade principal E aí aqui eu melhoro esse Caso a gente recebe algum ataque ali de cima Ainda está 25 turnos pra gente pegar level 4 aqui na cidade, tá Complicated Tem mais espaço pra guarda da tumba, hein Olha que beleza Vamos fazer o seguinte, então Vou tirar esse daqui Pega mais duas E pega mais uma pelo global Fica 4 guarda da tumba 4 guerras de necara 4 anti-grandes E é isso aí Pode tirar esse daqui que eu não vou ter a cidade pra mim mesmo E passemos Tô de saco cheio desses caras do deserto me atrapalhando É, esse não tá caro Então eu vou ter torre de circo pra me ajudar ainda na batalha lá Muito bom Não, não faz isso de novo não Ah, se bem que ele tá machucado Então vai, eu confio Eu confio Traz os três Traz os três Não, não Não, vai, traz os três Ah, eu falei pra trazer os três Você tá machucado ali também, mano Pior que tem pessoa que só joga com resolução Literalmente ele tem a perda sozinha Ah, mas Normal, tem gente que não gosta de lutar das batalhas Eu entendo Tem gente que gosta só dessa parte do mapa aqui Assim como tem gente que só gosta das batalhas E joga só o multiplayer Viu o meme sobre resolução em circo Era os exércitos Ah, isso aí é aquele clássico dos dois exércitos batendo loucamente Olha o cara que eu machuquei, voltando Nem montou o exército dele, tá aí Hum, meu avassado também toma atrição da tempestade de areia Mas eles são mortos-vivos Explique essa, jogo Acho que eu vou passar essas montanhas pro Stiggo É uma região que ele pode andar E mortos-vivos, se não me engano, é adequado Pelo menos pro Henrique Kambler é adequado a montanha E mesmo que não seja adequado A máquina tem um negócio que deixa ela ficar com um clima a mais pra ela Então, tipo, se for laranjinha vai pro verde Você vem pro exército aqui agora Tic Tac vai entender nada Vou atacar aqui agora a montanha dos abutres Pra acabar com esses anões Olá, Tic Tac Posso te ajudar em alguma coisa Escolhido dos deuses O Xabit de Arco Superior Aí sim, velho Essa é o Xabit cujos rostos representam o ilustre panteão de Nehekara Usam flechas do tamanho de lanças e imponência dos deuses Para atacar inimigos desafortunados Necroteto vale-sepulcral Aquele que projetou as complexas criptas e câmeras dos rios da tumba Era talentoso demais para desfrutar de um sono eterno Garimpedos destruídos Menos um nessa guerra louca que a gente tá Põe invasão que eu quero liberar o sol púrpura Você pode colocar aterramento Você pode colocar armadura Desperdício Xabit de Arco, ele é mó bom O bicho é sinistramente forte Inclusive ele vai precisar disso daqui Para atirar lá nos 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 monstrinhos Femir Venha me enfrentar Criatura da Tileia Viva Eternal Não sei como é que o cara não tá conseguindo desembarcar Ele eu tô emboscada? Ele não tá me vendo Ou será que está? Já temos duas tolhas de cerca Agora vai ser mais tranquilo de subir na muralha Então Vamos lá pegar a cidade principal aqui do Tic Tac Ok Aqui A gente pode colocar daqui mesmo Não tem problema Aqui tem menos torres também Sem problemas Tem que colocar os torres aqui Os torres bonadas O necroteto vai em uma Ah o necroteto tá em carruagem né Pode crer Esqueci de tirar a carruagem dele Um general vai em outra Vocês dois desse lado aqui Aí vocês podem subir aqui Aqui E o resto Por favor esperar aqui Mostrar o Askar Mostra assim que ele chegar ali na Ah mostra aqui agora vai Mas seria igual o outro herói que ter servido no deserto lá Machadão Capacetão aqui Com topetão Armadura da legião terrível E isso aí E bora Vocês dois aqui Vocês dois aqui Opa Agora sim Hum Não vejo ninguém na muralha Por que? Galera de férias Se a gente tirar essa cidade deles aqui vai ser uma delícia Eles tão recrutando tudo daqui Porta almas vesgo Vem comigo Arrime 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 Puxa Colidiu no que aqui velho Não tinha nada pra eu colidir O que? Excuse me But What the fuck Você acha que a App precisa de algum lugar pra recrutar Precisa Ela atrapassa Mas isso aí ela não consegue não velho Porque eu já li a lista inteira de traga passos dela E isso não está na lista Ui Ataca aquela torre machucada lá velho Machuca pra caralho Não Não Tá Vamos tentar derrubar esse Bastiodon de selvagem aqui Pode se aproximar com vocês Vão precisar de bastante gente na Muralha Vai atirando o dinossauro aí Vão atirando o dinossauro aí Você me deu Os arqueiros estão aqui só para a gente chutar esses dinossauros, vou trazer os aparelhos espirituais Eita aqui um projetinho que tirou metade da vida, nossa senhora, dois projetinhos, matou a unidade Tem 3 unidades minha contra uma deles e a torre deles Vamos passar a torre para mim aí gente, que isso? Por favor Ae velho, porra Tá doido mano Vamos subir os arqueiros para eles terem um tiro melhor nos caras ali agora Pode ir aqui ajudar, dar um debuff aqui em geral A maior defesa para se defender do seu povoado, abra os portões e espere as unidades entrarem sem você ter pedido Vida! Devontire! Go! Usha Wild King Usha Tenzanit Usha Tenzanit Shaco Gava Deve aalm A galaria fica aqui, porta almas... Essa deu quase nada de dano que Steven se segurou, mas ta bom né velho É o que tem pra hoje Vamos ajudar ele agora Vamos lá, Bob, o construtor Tá na hora de demolir agora Temos que demolir Bob, o construtor E aí, rapaz, essa torre é nossa ainda, você sabe, né? E ela com o tiro E aí, Bob, o construtor 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 Sobe daqui, meu Esses dinossauros são todos uma rasta Quero dizer que em teoria Seria como se humanos inteligentes montassem humanos burros, exatamente Em humanos selvagens e burros Tome-lhe 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 C further Tome-lhe O que é isso? Os mortos do Red West Vem Croxy Virtue de Marra É tomar só uma carruagem na cara O que é isso? Aquele vídeo dele falando I'm dying, help me. Morreu. Não entendo, mas vai morrer agora? Final Smash! Final Flash! Final Flash! Final Flash! Ah, dá mó dó ver os dinossauros caem, né velho. É o único bicho que eu fico triste de matar, velho. O resto foda-se. Boa, mó triste. Ficou mó mal, mano. Tô só aí, tão bonitinho, não é meu preferido, que era o terceirado. A guerra é terrível, a guerra. Vamo lá, rumo ao meio agora. Ah, humano foda-se, né velho. Pô, num universo de monstros da hora eu vou me preocupar com o humano, velho. Ah, foda-se, né velho. Pô, num universo que tem dinossauro, velho. Você acha que eu preferi humano? Rapaz, os deuses daqui da terra devem estar se arrependendo até hoje de ter trocado a gente pelos dinossauros, velho. Tenho certeza. Olha o que a gente foi trocar. O dinossauro é uma firmeza, tá muito mais legal. Colocou esses humanos aí, olha que merda. Ah, e não ia ter polo, né Andrei? Se tivesse T-rex. Como é que iam fazer a polo? Vamos começar. Mas não existe polo, esse é outro nome, pô. Colope? Pode ser... Tem um dinossauro que começa com polo de nome? Acho que não tem, né. Tem um patasauro, tem um patasauro? A patasauro, na verdade. A patasauro. A pata, é o nome da marca. Pronto. Opa, desistiram? Pronto. 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 Eu vou ver a minha cara. Pronto.